Bruno, desde já muito obrigada por nos ceder esta entrevista. Vocês conquistaram o primeiro lugar da repintura. O que é que significa para vocês este prémio? O que significa, portanto, o reconhecimento do ano que tivemos. Um ano que para nós foi um ano de grande sacrifício e esforço, mas que obtivemos grandes resultados. Como eu falei ainda há pouco na minha intervenção, foi um ano que tivemos que nos adaptar à dificuldade que a pandemia e que as restrições colocaram à repintura automóvel. Se não havia carros a circular, logo as oficinas tinham menos trabalho, existiria menos colisão e existiria menos trabalho para os nossos clientes. Portanto, tivemos que continuar a prestar o serviço aos nossos clientes e adicionar algo mais ao nosso negócio e por isso também desenvolvemos a parte da nossa loja online. Passámos a, porque as pessoas estando em casa também, passaram a procurar, pesquisar mais e a comprar online. Portanto, identificámos esse ponto e a parte dos equipamentos de proteção individual que já trabalhávamos com a 3M, com os FATs, as máscaras, as luvas e outros equipamentos. Começámos a trabalhar essa parte também da importação e essa aí foi a grande alavancagem para os nossos resultados de 2020 em contraciclo com a repintura automóvel. Foi um ano que foi para tentar não perder muitas vendas porque o mercado esteve no primeiro e no segundo trimestre bem abaixo dos anos transantes. O que é que está a achar desta sétima gala da Top 100? Estou a achar que em termos de grafismo e apresentação melhoraram muito. Achei, gostei muito, não tinha, tinha estado na, do ano passado não tive, mas em 2019 tive e nas outras e achei um upgrade na parte visual, portanto acho que está a melhor de sempre. Ainda bem que ganhámos esta vez, da outra vez tínhamos também ficado em quarto e em terceiro, portanto calhão-nos agora que a primeira e logo com esta imagem, com esta coisa, foi muito bom.